No primeiro ataque do Santos, Neymar pediu pênalti. O árbitro não foi na dele. O Peixe mandava na partida. O goleiro Márcio, do Atlético, começava a se destacar. Aos 36 minutos, Bida levantou na área e Leonardo fez 1 a 0. Logo em seguida, Paulo Henrique Ganso mandou no travessão. Quase empatou o jogo. Veio o segundo tempo. Márcio salvou na cabeçada de Edu Dracena. E também evitou o gol de Borges. Neymar, que já havia amarelado toda a defesa do Atlético, sofreu falta de Agenor. O volante atleticano já tinha cartão amarelo e acabou expulso. Com 1 a mais em campo, aumentou a pressão do Peixe. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo. Exagerou um pouquinho. E aos 50 minutos, Paulo Henrique Ganso dominou na entrada da área, fez o giro e empatou o jogo. Santos 1, Atlético Goianiense também 1. Resultado final. E aí E aí E aí E aí